Fala pessoal, beleza? Iniciando mais um dia aí, sexta-feira, mais um dia de batalha. Semanas anteriores a gente não conseguiu trabalhar, a chuva tá atrapalhando legal a nossa vida aqui. Não estamos conseguindo cumprir pontualmente o agendamento aí das obras. Esse vídeo é pra todos aqueles aí que estão com a obra agendada aí com a Constru Neto. Nós vamos cumprir o agendamento normal. Só que não estamos conseguindo adiantar a obra como a gente gostaria. Porque esse mês trabalhamos duas semanas. As semanas que nós trabalhamos, as anteriores a essas duas, foram picados. Então nós não conseguimos desenvolver o serviço. Tá bom? Aí você aí, acho que são dez clientes que estão com as obras agendadas conosco. Que tenha só um pouco de paciência. Porque logo nós vamos estar cumprindo as sequências aí das obras, tá bom? Obrigado aí por tudo. E é isso aí. Acessa aí nosso site. E se você quiser agendar a sua obra conosco, vai ser um prazer poder fazer isso. Tá bom?